Olá pessoal, está no ar o Agora News. Aqui você sempre estará informado, mas antes de começar o vídeo, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e curta esse vídeo. E é com muita tristeza que comunicamos mais um falecimento, pois o SBT, a grande emissora, está de luto, pois morreu a atriz Terry Clotzel. Ela que era muito conhecida por sua participação no programa do Silvio Santos, ela participava das pegadinhas. E também participou de outros programas, como Os Velhinhos Se Divertem no Silvio Santos e também recentemente esteve em A Praça é Nossa. Segundo informações, a atriz estava internada desde o dia 3 de agosto na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Segundo informações, é de que a atriz estava em uma longa batalha com tão câncer no pâncreas. E o SBT emitiu uma nota, dizendo assim, Terry era muito querida pelos amigos do programa Silvio Santos e pelos colegas do SBT, e recebeu o carinho do público com o sucesso de suas aparições nas atrações da casa. De acordo com o portal G1, o corpo da atriz será cremado na cidade de Diadema em São Paulo, pois é gente muito triste mesmo. Que Deus conforte o coração dos amigos, fãs e também familiares da atriz, e que Deus a tenha. Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Até o próximo vídeo e tchau tchau. Tchau.